...de origem. Entretanto, uma vez que é de conhecimento deste órgão nacional de controle a instauração do procedimento administrativo, possivelmente de natureza disciplinar, no âmbito do Ministério Público, com o objetivo de apurar os mesmos fatos trazidos ao seu conhecimento, não poderá ficar alheio, devendo o referido procedimento ser acompanhado pela Corregedoria Nacional. Ante o exposto, voto pela parcial procedência do presente procedimento de controle administrativo, determinando, a, que seja encaminhada a cópia do presente procedimento à Corregedoria Nacional, para que acompanhe o trâmite, no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, do procedimento de apuração que noticia a acumulação de exercícios de cargo público, com advocacia pelo servidor Ariosto Carvalho Oliveira. Seja encaminhada a cópia deste procedimento administrativo ao membro do Ministério Público do Estado do Maranhão, com atribuição para verificar, respeitado o contraditório e ampla defesa, possível ato de improbidade administrativa praticada pela servidora, Keila Suênia Pinto Pinheiro, e também em tese pela Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar. Terceiro, seja encaminhada a cópia do presente procedimento de controle administrativo à Corregedoria Nacional, para que acompanhe a tramitação, no âmbito do colégio de procuradores do Estado, do Ministério Público do Estado do Maranhão, do procedimento administrativo 3775, barra 2011, instaurado em desfavor da Procuradora de Justiça, doutora Iracy Martins Figueiredo Aguiar. Quarto, seja encaminhada a cópia do presente voto à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, para que possa ser estudada a proposta de resolução, com vista a regulamentar o uso de veículos oficiais por membros e servidores do Ministério Público Brasileiro. Após o trânsito em julgado, remeta-se o presente procedimento de controle administrativo ao núcleo de acompanhamento das decisões, NAD, para dar consequência ao julgamento. Nós temos três pedidos de sustentação oral. O primeiro, pela requerente, Temes Maria Pacheco de Carvalho. O segundo, pelo requerido, Luciana Cristiana Silva Chagas. E temos um terceiro pedido de interessado, mas é no caso, a Procuradora Iracy Aguiar. Que eu acho que, não sei se ela seria terceiro interessado. Ela foi intimada, ela foi chamada. Ela foi intimada, né? Então, tá. Não, eu já sei, ela é inclusive envolvida nos fatos, sim. Então, começando pelo primeiro pedido, da requerente, Temes Maria Pacheco de Carvalho. 15 minutos para sustentação oral. Senhora Presidente, senhor Corregedor, senhores conselheiros, eu prometo ser muito breve. Louvando o voto do senhor conselheiro relator, eu quero apenas reforçar que os fatos aqui visam, tem por fim, o cumprimento do mandamento constitucional, da moralidade e da legalidade. Não considero que obedeça aos princípios institucionais do Ministério Público, que um membro, ainda mais um ouvidor do Ministério Público, use o veículo oficial, como se seu fosse, que as instalações de um órgão oficial, no caso a ouvidoria, sejam utilizadas diariamente, como disse a própria representada, frequentemente por alguém que não é nem mesmo funcionário do Ministério Público. No caso, o marido da ouvidora, doutora Iracy Martins Figueiredo de Aguiar. O uso do carro oficial e o uso das instalações, incluindo telefone e tal, são de conhecimento público em todo o Ministério Público do Estado do Maranhão. E foi nos trazido ao conhecimento por meio de uma carta anônima, onde descrevia tanto o nome dos servidores que advogavam e relacionavam o número dos processos, como a ação referente ao marido da ouvidora. Pois bem, eu não poderia, como destinatária dessa carta, na qualidade de procuradora de justiça, cumprir o que diz uma resolução deste órgão colegiado, de que o Ministério Público não pode se furtar ao exame de matérias que lhes são trazidas, sobre a simples alegação de que elas foram trazidas anonimamente. Portanto, fiz uma consulta inicial ao site do Tribunal de Justiça e verifiquei que, na verdade, os servidores da ouvidoria advogavam. E, portanto, como eu tinha feito anteriormente no meu gabinete, com os meus assessores, uma comunicação a este órgão colegiado, em cumprimento a uma determinação deste colégio, de que os membros não advogam, são vedados, lhes é vedado o exercício da advocacia, eu comuniquei, obviamente, como em resposta a um ofício circular, todos os demais membros o fizeram. Portanto, eu assumo a responsabilidade pelo meu gabinete, assim como todos nós, procuradores, assumimos a responsabilidade pelos nossos assessores. Eu tenho que fiscalizar o que acontece na minha casa e o que acontece no meu ambiente de trabalho, com relação àqueles membros que são nomeados em confiança a mim e que, em algum momento, eles violam a confiança que eu tenho que ter neles. E, portanto, eu tenho que exonerar imediatamente e eu mesma, tomando conhecimento dos fatos, tenho que pedir a apuração e a devida punição, e isso não foi tomado nem pela ouvidora e nem pelo Ministério Público do Maranhão espontaneamente. A Corregedoria e a Procuradoria Geral apenas agiram em seguida, não em obediência à carta e à resolução deste colegiado, mas em seguida a uma representação que eu formulei conjuntamente à Corregedoria, à Procuradoria e a este órgão colegiado. Eu entendo que é a atribuição primeira da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão a verificação dos fatos e a punição dos responsáveis, caso exista. A defesa da representada, com relação ao uso do veículo, ela diz que o veículo era utilizado por ela e o marido no deslocamento de casa para a procuradoria e de procuradoria para casa. Isso é dito na defesa. Se o marido não é funcionário, por que ele se deslocava? E ela mesma informa que ele se deslocava de casa para a procuradoria e da procuradoria para casa. E se o seu local de trabalho é a Assembleia Legislativa, que funciona em bairro vizinho ao seu bairro de residência ou renascença, não justifica a presença dele no carro da procuradoria, a menos que nós considerássemos possível que alguém saia e ande seis quilômetros no sol causticante de São Luís, atravessando uma ponte de 500 metros de extensão, para se dirigir ao ambiente da sua amada mulher, para com ela retornar para casa no veículo oficial. Como ele foi da procuradoria, como ele sairia da Assembleia para se dirigir à procuradoria a pé, de ônibus, o táxi sairia mais barato da Assembleia para casa. Então, eu não posso aceitar que seja inteligível entender e aceitar essa justificativa da procuradora de que o uso era esporádico, porque a legislação não prevê uso esporádico. E uma outra coisa que eu sugiro ao senhor relator, se me for permitida, é que na sugestão de resolução que está sendo apresentada, de vedação do uso do veículo oficial, seja também vedado o uso das instalações de órgão público por pessoas estranhas ao serviço. É claro que existem as pessoas que devem... As pessoas que frequentam um órgão público têm que ter qualquer vinculação com o que está sendo feito ali. Mas não se pode admitir que alguém diariamente leve uma outra pessoa, um funcionário, o marido, o namorado, para este local de trabalho. Essa relação promíscua entre o marido da ouvidora, a ouvidora e a procuradoria de justiça, ele foi objeto de uma segunda representação neste órgão colegiado, que contou com a relatoria do conselheiro Adilson Gurgel, e ela foi determinada monocraticamente, eu me permito aqui só um parêntese para fazer essa ressalva, monocraticamente foi determinado o seu arquivamento, por ter entendido o ilustre relator, de que a nomeação, em contrapartida, o marido da procuradora foi nomeada em um dia assessor da Assembleia Legislativa no gabinete de uma deputada. A cunhada desta deputada, e todas as provas estão anexadas às duas representações, ela foi nomeada exatamente dois dias depois a assessora da procuradora. É exatamente essa assessora que jamais compareceu ao prédio da procuradoria. E a própria, a ouvidora disse para mim, ela não vem porque o marido não quer que ela trabalhe, mas o marido não queria que ela trabalhe, porque ela precisava trabalhar. Evidentemente que, na troca de favores, estava implícita este acordo de não trabalho, mas não estava implícito, não fazia parte do acordo, a não percepção dos salários irregularmente devidos pelo erário público. Pois bem, embora tenha havido a exoneração de ambos em um momento imediatamente anterior à representação, entendo eu que a improbidade administrativa não deixou de existir. A nomeação indevida violando, e isso é uma ampla jurisprudência do STJ, de que o nepotismo configura uma violação aos princípios da legalidade e da moralidade, além de configurar um prejuízo ao erário. Portanto, eu vou impetrar no tempo hábil o evidente recurso contra essa decisão monocrática e determinação do arquivamento por considerar perda de objeto da representação de nepotismo, porque eu ouso discordar do ilustre conselheiro. E eu tenho que, eu só quero reforçar que concordo integralmente com a decisão do senhor Relator, e peço a este órgão que, em obediência ao princípio constitucional de que o Ministério Público deve fiscalizar o que diz a Constituição Federal, e de que a Constituição Federal diz que é o princípio do serviço público, o respeito à moralidade e à legalidade, que nós levemos para o Maranhão e para o Brasil esse ensinamento de que não se pode tratar o serviço público, o espaço de trabalho público e os bens públicos como se privados fossem. Muito obrigada. Bom, a seguir, então, eu passo a palavra para a sua sustentação, a requerida Lúcia Cristina Silva Chagas, que é a advogada da requerida, eu acho, não é? É membro do Ministério Público? Tudo bem, boa tarde. Assessora-chefe da Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Muito prazer. Então, por favor. Senhora Presidente, senhor Corregedor, eminentes conselheiros, eminente relator, o Ministério Público do Estado do Maranhão compreende a indignação da doutora Temes e vem aqui somente para reafirmar aquilo que já foi constatado no voto do eminente relator, que, de modo irretorquível, a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, imediatamente a tomar conhecimento dos fatos, determinou as apurações cabíveis. Inclusive, como foi dito, estava mesmo na assessoria para análise e a sugestão, que parecia que saiu de lá, foi pelo encaminhamento ao Colégio de Procuradores e pela abertura de procedimento disciplinar no âmbito da Subprocuradoria para Assuntos Administrativos, que detém a atribuição por delegação para esse mistério. E era isso que nós tínhamos a informar e parabenizar o voto do eminente relator. Muito obrigada. Finalmente, o doutor José Antônio Figueiredo da Silva, que falará em nome da interessada Iracir Aguiar. Senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, meu registro aos conselheiros que deixam a atribuição, muitos já conhecidos de há muito tempo, meus e, inclusive, o conselheiro Aquiles, como convém muitas vezes, e dizer também da honra de estar aqui atuando na tribuna como advogado, no conselho que é entregado por membros da Ódice Advogado Brasil, inclusive o conselheiro Amino Afonso, conselheiro Adilson Gonçalves de Castro, esse, com quem tive a honra de dividir a presidência da OAB, ele do Rio Norte e eu do Maranhão, tempos idos atrás. Mas, senhores conselheiros, também serei breve dizer que, na prática, o voto do eminente relator, ele referenda às decisões que já foram tomadas no âmbito do Ministério da República do Estado do Maranhão. Há um procedimento instaurado tanto no caso como no outro e, naquele procedimento, haverá ampla dilação probatória e ficará provado que não são verdadeiras as alegações da requerente, tomadas muitas vezes por uma certa presunção, uma certa ilação de fatos não caracterizados. Não houve, por exemplo, a falta todos os dias da assessora que foi nomeada, mas foi exonerada porque se revelou faltosa e é verdade que, questionada pela ouvidora, por que de tantas faltas, foi dito que havia uma resistência do marido em que ela trabalhasse fora. Uma coisa que, para a ouvidora, pareceu inaceitável nos dias atuais e que ela insistiu, que ela resistisse a isso, que ela comparecesse, tentou dar outra oportunidade.